E há um episódio Que Eu assisti Eu posso dar o testemunho Eu era do MDB Era candidato à reeleição E fui para o palanque Do Montoro Aqui na Praça Charles Miller No Pacaembu Tinha muita gente Muita, muita Devia ter umas 20 mil, 30 mil pessoas E tinha muito artista No palanque do Montoro 30 mil, 40 mil pessoas, digamos Daí a uma semana Era o encerramento da campanha Daí a uma semana O Lula vai fazer o comício dele De encerramento da campanha No mesmo lugar Botou o palanque naquela esquininha ali Que vai para a Avenida Pacaembu E eu fui para lá Só que eu fui para o meio da Tigrada Para assistir O comício Olha Sem nenhum temor As fotos estão aí Para quem quiser ver Sem nenhum temor De estar exagerando Ali tinha pelo menos 120 mil pessoas Aquele era o ibope do Lula Aquele era Na cabeça do Lula O indicador De quem ia ganhar a eleição Era isso Que vocês estão vendo aí Isso é Vila Euclides Isso aqui ainda é Vila Euclides Mas eu estou dizendo Multidões Multidões Dessa natureza Esse comício foi aqui na Charles Miller Esse comício a que eu me refiro Foi aqui na Charles Miller Do lado da minha casa e da sua Do lado da nossa casa Nós moramos aqui no Califado Apesar de não ser um Califado Enfrenta o inimigo por trás das fileiras Exatamente Para a população Sobretudo a população Que mora em São Paulo Ter uma ideia O comício do Lula Tomou conta De toda a praça De todo o atrio O largo Que tem na frente do estádio E das duas ruas Que sobem ao lado do estádio A Passaláqua De um lado E a rua que vai dar Na Farap Do outro Mas socado de gente Gente trepada Nas árvores Que tem ali Ou que tinha ali Se os prefeitos não arrancaram Na hora que o Lula Sai desse comício E vai para São Bernardo do Campo Dona Marisa Recebe ele Meio uma cambúzia Com uma folha de São Paulo Que tinha uma boca de una É preciso contar um pouco Para os leitores mais jovens Naquela época Os jornais de domingo A Folha e Estadão Rodavam no sábado No final da tarde Tanto que eu tinha o costume De sábado no final da tarde E ia aqui na banca Comprar Mais ou menos umas cinco da tarde Já tinha o jornal do dia seguinte Talvez até antes Talvez até antes Dependendo do que tinha E ele O Lula chega em casa Em São Bernardo Do comício E está Segurando a folha de São Paulo A dona Marisa Com uma manchete De oito colunas Dizendo Montoro governador Montoro em primeiro lugar Com x por c... Era boca de urna Não, era a última pesquisa Perdão? Era a última pesquisa Não a boca de urna Ou pesquisa Ah é Não podia ser boca de urna Porque eleição seria No dia seguinte Era a última pesquisa Naquela época Podia fazer as extras Montoro x por cento Jânio x por cento Reinaldo de Barro x por cento Não sei o que Tantos por cento Lula em terceiro lugar E aí a Marisa diz pra ele A dona Marisa diz pra ele Lula perdeu a eleição Ele pega o jornal Joga pro alto Dispõe o jornal E diz pra ela o seguinte Isso é pesquisa da burguesia Esta eleição está no papo De fato a Folha tinha errado Ele não ficou em terceiro lugar Ele ficou em quarto lugar Ele teve dez por cento dos votos E aí Isso provavelmente foi o maior choque Que ele teve O maior choque político Ele ficou Ele perdeu as estribeiras Ele perdeu o eixo Perdeu o eixo Ele não sabia o que fazer Ele não tinha pra onde ir O sindicato estava sob intervenção Ele entrou em desespero Em desespero E decidiu Decidiu, decidiu Que ele ia voltar pra vida sindical E não ia continuar fazendo carreira política Desistiu Avisou pras pessoas da intimidade dele Vamos procurar um candidato Pras próximas eleições Daqui a pouco vai ter eleição pra constituinte Precisamos preparar alguém Pra disputar a constituinte pelo PT E aí Nesse período ele vai pra Cuba Nesse período ele vai pra Cuba E tem uma particularidade Que eu não quis pôr Pra não Atacar a memória de um morto O Jamil Haddad Aquele senador Do PSB 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 do Rio de Janeiro Tinha estado em Cuba Dias antes E o Fidel perguntou pra ele Perguntou sobre várias coisas E no meio perguntou Senador E o Lula Que notícia De somidade do Lula Ele disse O Lula é carta fora do baralho Lula Não existe mais Semanas depois Vai pra Cuba O Lula Com o Luiz Eduardo Greenhalgh E com a Dona Marisa E tiveram uma reunião Reservada com o Fidel Na conferência internacional Contra a dívida externa Para ele No pago de la deuda Eu estava lá Coincidentemente Eu também estava lá Eu não estava nessa reunião Eu não era Eu não era Nunca fui capa preta Portanto Nem eu Eu estava ali Porque tinha milhares De pessoas Sim Eu tenho Eu guardo até hoje A carta do Fidel Assinada por ele Me convidando Pra ir pra conferência Do não pagamento Da dívida externa Mas aí ele chama o Lula Que vai com a Marisa E com o Luiz Eduardo Pra uma reunião fechada E o Lula Diz pra ele Olha Existir Eu acho que a contribuição Que eu posso dar Pra transformação social É muito maior Se eu continuar no sindicato Se eu continuar na vida sindical E o Fidel ali Ouvindo 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 No fim da fala do Lula O Fidel pergunta pra ele O Lula O Fidel fazia assim Quando estava ouvindo É Companheiro Lula Era engraçado Que o Fidel era grandalhão E tinha a fala fina E o Raul E o Raul Que era pequenininho Que é pequenininho E o Fidel Diz pra ele Companheiro Lula Derrame Descer Teu na coça Quantos votos Tu viste Falei Olha Eu tive um milhão E duzentos mil votos Ele falou Você por acaso Tem notícia Na história Das eleições Desde que Essa instituição Foi criada Que algum operário Analfabeto De mão Calejada Sem dedo Pau de arara Tenha recebido Um milhão E duzentos mil votos O Lula O Lula Falou Não Falou Então Você saiba Que você não Tem o direito De fazer isso Com a classe Trabalhadora Brasileira Você não Tem o direito De fazer isso Com os pobres Do Brasil Você pense Direito Você tem que Continuar Na política Não importa Que você vai Continuar Tendo vida Sindical Interferindo Nas questões Sindicais Mas você tem Que continuar Na política Formal Um milhão E duzentos mil Votos Por um trabalhador É um fenômeno Internacional E deu-lhe uma Com o perdão Da palavra Deu-lhe uma Bela De uma chupada Aquilo ficou Martelando Na cabeça Do Lula Aquilo ficou Martelando 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 Estes testemunhas Foram poucas Dona Marisa E o E o Pirata O Greenhalgh Luiz Eduardo Greenhalgh Que é Provavelmente Um dos caras Da maior confiança Do Lula Dois anos depois Tem eleição Para constituir Olha aí Olha aí a dupla Que saudade Do velho Amanhã São cinco anos A morte do Fidel Amanhã Dia 25 de novembro Lá estávamos Lembra Lá fomos A gente foi Lá fomos Uma semana depois Nós fomos para o funeral Não para a morte Santiago Nós fomos de Dois ou três de dezembro Eu tenho aqui na parede Uma foto De nós dois juntos Lá Com o Raul Com o Evo Morales Com o chefe de Estado Se pendurar É Se pendurar Se pendurar Dois anos depois Eleição para constituinte O Lula segue o conselho do Fidel Se apresenta como candidato E tem a maior votação parlamentar Que alguém já teve Já tinha tido Até então Na história do Brasil Teve 500 600 mil votos E voltou para a vida pública Então Tchau 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 Tchau